O que é que você tem? Me diz aí menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você E hoje eu vou beber Te levar pra namorar, eu vou te pegar gostoso E fazer um tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Me diz aí menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você Ao som de Clever e Cauã Te levar pra namorar, eu vou te pegar gostoso E fazer um tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Me diz aí menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Pro te pegar gostoso e fazer um tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha